O povo pede, o povo diz, eu quero mais É o show, sou da catenga, conosco, nininho, mas O povo pede, o povo diz, eu quero mais É o show, sou da catenga, conosco, nininho, mas O alá é catenga, o alá é sertão, o alá é coisa linda Não sai do meu coração Alô, nininho, mas Eu também sou da catenga, meu rapaz Olha meu povo, eu tô aqui falando da Mussurunga Salvador, Bahia E quero convidar todos vocês Pra ir assistir esse grande show Com o nininho Tomás No dia 30 de abril Alô, São Paulo Alô, meu Brasil No dia 30 de abril É o grande show Sou da catenga Com o nininho Tomás Vai ser maravilhoso E o povo vai pedir mais E agora eu canto pra vocês Uma música de minha autoria Com o nome de No meu sertão é assim Passarinho cantou No pé da jurema Vente me sentou Em cima da ema Veio, beija-flor Deu um beliscão Tudo isso eu vi Aqui no sertão No meu sertão é assim Tem tudo pra gente ver Essas paisais tão lindas Tem água na cacimba Pro gado beber No meu sertão é assim Tem linda exposição O povo faz a laborata Na festa de São Duvão Tem carneiro com o outro Peru e pavão Tem melanzia, milhaçada e melão Tem os abombeiros, porró e sambão E depois da novena Começa o leilão Tem carneiro com o outro Peru e pavão A catenga chega em São Paulo Na voz e na música De nininho Tomás Com o show Sou da Caatinga É domingo, dia 30 de abril de 2023 Das 14 às 17 horas No Tom Tom Jazz Que fica na Alameda Pamariz Número 55 Moema Bem ao lado da estação do metrô Eucaliptos E também do shopping Ibirapuera As composições de nininho Revelam imagens, fauna e flora Da Caatinga nordestina Que são retratados em suas músicas Como se fosse um verdadeiro filme Com tanta riqueza de detalhes Nininho nasceu e se criou No Alto Sertão Baiano Sua alma é caatingueira Nininho Tomás É um dos maiores divulgadores E defensores desse bioma resiliente Já foi dito muitas vezes Que Nininho Tomás Está para a Caatinga Assim como Almir Sater Está para o Pantanal É conhecido em seu meio Por embaixador da Caatinga Você não pode perder o show Sou da Caatinga Com ele Nininho Tomás Vai ser domingo Dia 30 de abril de 2023 Das 14h até as 17h No Tom Tom Jazz Na Alameda Pamariz Número 55 Moema Bem ao lado da estação do metrô Eucaliptos E do shopping Ibirapuera Seja só na filem Eu acho Hélio Tomás Seja só na comer Mas é o seu volumes Então também Para a Caatinga O motivo Não mais é o seunn Agora